Oi meus amores, hoje eu trouxe uma maquiagem com essa nova paletinha aqui, que é a paleta BT Peony da Bruna Tavares e eu trouxe uma proposta romântica, uma proposta que eu particularmente Gostei muito e tá muito fácil de fazer, então vem aprender comigo e sem mais delongas, bora pro tutorial Eu gosto de dar uma hidratada antes na pele, então eu vou usar esse serum aqui, que é o BT Serum Peony da linha Bruna Tavares Ele tem um efeito peroladinho, então ele já dá uma iluminada na pele, eu gosto muito dele Mesmo sem usar base, ele deixa um glow bem bonitinho, bem suave, sabe? Um efeito iluminado bem bonitinho Como primer, vou usar o BT Hydra Primer, porque ele, além de segurar bastante a maquiagem, ele também ajuda a dar uma hidratada também na pele Vou espalhar aqui, por todo o rosto Aquele efeito Kardashian, que não pode deixar de ter Vou usar um pouquinho do BT Plump Angel Bom que a boca tá até cinza, de tão seca Aí já vai ajudando a hidratar Já comecei errado, né? Porque eu pensei que tava gravando, então eu tava aplicando a base Essa base que eu tô usando aqui é a BT Skin T50 E me desculpem, gente Perdoem pelo vacilo Ela é uma base muito perfeita E ela fica incrível no meu tom de pele, sabe? Ela não estoura no flash, na luz Ela serve pro dia, pra noite Então vamos lá Vou usar um pouquinho do BT Multicover Tom M30 Aqui Aqui Um pouquinho só no queixo Na ponta do nariz e um pouquinho aqui no meio Vou suavizar Vou fazer um pouquinho de contorno Vou usar o tom D10 Ele é bem próximo da minha pele Então ele vai ficar bem sutil Não vai ficar aquela coisa muito ó Então aqui eu uso com mais segurança Vou esfumar aqui E olha só como que ele fica natural Pronto Pra dar um jeito aqui ó Nas pestana Nós vamos usar BT Brown Shape A minha cor é o Dark Brown E aí Aqui não tem segredo Só penteio pra cima Então aqui ó Tem segredo nenhum E depois Esfungo Eu vou finalizar Com esse fixador aqui Que é o Brow Fix E gente Esse negócio aqui É sinistro De bom Esse aqui dura A noite toda Prontinho Antes de passar os pós Eu vou aplicar um pouco Eu vou aplicar um pouco Do BT Plush Pione Que é esse rosinha aqui Nas bochechas Ele vai ser o nosso blush de hoje Então Vou aplicar aqui ó Sem muita cerimônia A gente esfuma isso tudo Agora que vem O pulo do gato Eu vou usar esse pó facial Aqui da Bittarra Esse pó sol Que é excelente Esse aqui É a numeração 04 E vou dar uma espumada Em cima de tudo isso aqui ó E aqui é Sem medo de ser feliz Aqui na testa Eu vou finalizar agora Só com o iluminador BT Light Bronze Não é segredo pra ninguém E aí gente Hoje eu vou usar Esse pincelzinho de vassourinha aqui Bem sutil Aqui na pontinha do nariz E Acho que deu né Feito gente Pele finalizada Agora vamos pros olhos Como primer Hoje eu vou usar BT Velvet Tea Rose Que é esse rosinha Muito fofo Aplico aqui Na pálpebra móvel E espalho Hoje eu quero um olho Bem delicado Um olho bem romântico Então uma base rosa Vai ser Muito Bem vinda Assim vocês conseguem Ter uma visualização melhor né Só não foca No tanto que meus pincéis São um caco Ai meu pai Olha já esfumei o primer Aqui ó Uma sujadinha aqui ó Na base dos meus cílios E com um pincelzinho Desses bem Estreitos Eu vou esfumar Essa base rosa aqui embaixo Espuma o primer Espuma o primer Agora Olha só com o que a gente vai trabalhar hoje Paletinha BT Pione Da linha Bruna Tavares E eu vou usar Essa sombra aqui A sombra chá Que é um marronzinho Que é um marronzinho Com fundo Rosado Espero que a minha câmera Cate bem Essa cor Que é maravilhosa Então eu começo aqui Com um pincelzinho Mais denso Aqui Fazendo uma bolinha No meu cantinho Externo Esfuma aqui dentro E no cantinho interno Também Eu vou usar a mesma cor Com aquele mesmo pincelzinho Que eu apliquei o primer Na parte de baixo Eu vou esfumar Essa mesma sombra Também E como a gente Tá fazendo Uma pálpebra luz Não poderia deixar de faltar Brilho no centro Pra isso Eu vou usar Eu fiquei até com dúvida Gente Sinceramente Eu pensei em usar Essa daqui Que é a Beauty Mas na verdade Eu vou usar essa daqui A Power Aplico E já ia esfumando Ó Uau Gente Socorro Que coisa linda Olha isso Brasil Que sombra linda Gente Tá sendo a primeira vez Que eu uso Essa paleta Na vida Ai Eu tô apaixonada Vou finalizar Os olhos Com essa máscara aqui Que é a BT Big Lash Gente Particularmente Eu amei Essa maquiagem Mas eu vou deixar Pra vocês julgarem Eu acredito Que eu consegui Alcançar O meu objetivo Que era fazer Um make romântico Aquela coisa Que Deixa em evidência A delicadeza E acredito Que eu consegui Eu usaria Exatamente assim Eu achei Que o gloss Ele combinou Muito com esse olho É um gloss Rosa Mas ele não Fica tão pink Então Deixa um efeito Bem Um efeito Bonequinha Mas não exagerado Eu achei Assim Que ficou Muito lindo Mas eu vou deixar Pra vocês julgarem Tá Me contem Aqui abaixo O que vocês acharam Desse make E deixa seu like Que é muito importante Pro meu trabalho Pra ajudar Entregar Pra mais pessoas Ativem o sininho Pra vocês Receberem as notificações E compartilhem Aí entre as amigas Mostra pra todo mundo Aí como é Que ficou esse make Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau